Olá, estamos com o plano de jogo no ar, vamos aos destaques desta quinta-feira. Campeonato Estadual de Vôlei Masculino tem primeira rodada esta noite em Bento Gonçalves. Sogipa, Copa Gaúcha de salto com vara com atletas do Brasil e do exterior. Grêmio vence, Inter e Juventude perdem nas quartas de final da Copa do Brasil. Campeonato Estadual de Vôlei Masculino começa esta noite em Bento Gonçalves. Partida inaugural tem confronto entre Bento Vôlei e Canoas. O estadual deste ano conta com apenas três equipes. Além de Bento e Canoas, participa a Vôlei Sul de Novo Hamburgo. Os três times disputaram a última edição da Superliga Nacional. A primeira rodada abre com a partida entre Bento Vôlei e Vôlei Canoas. A partir das oito horas da noite no ginásio municipal de Bento Gonçalves. Já o Vôlei Sul Paquetá Esportes inicia sua participação no próximo sábado, sete da noite, contra o Bento Vôlei no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. No regulamento, todos se enfrentam em turno e retorno e os dois melhores jogam playoff final em duas partidas. Esse hoje é para esse dia em Porto Alegre uma importante competição do calendário nacional do atletismo. A Copa Gaúcha de Salto com Vara, que reúne atletas do Brasil e do exterior. A Copa de Salto com Vara ocorre em duas etapas. A primeira foi ontem e a próxima acontece no sábado. Além dos gaúchos, participam atletas de São Paulo, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. Campeão sul-americano sub-20, o uruguaio Martim veio ao Brasil para quebrar o próprio recorde. Hoje para a Copa é superar minha marca personal, minha marca personal e dar o melhor de mim. Apesar de não participar da Copa, a paulista Joana Costa será homenageada durante as provas de sábado. A atleta se tornou a segunda mulher brasileira a participar das Olimpíadas no Salto com Vara. Foi o meu primeiro Jogos Olímpicos, eu classifiquei no Troféu Brasil, no finalzinho, na última tentativa. E eu acho que eu competi bem, eu tive que participar de uma prova que eu não estava acostumada, de começar, é um outro ritmo. Promovida pela Sojipa, a Copa Gaúcha de Salto com Vara reúne 16 atletas. Na verdade, o Salto com Vara é uma prova olímpica, como tal, ela não é uma moda. A Salto com Vara tem desde a primeira Olimpíada. E no Brasil, como aconteceu no tênis, nós tivemos um Guga, agora nós temos um Thiago Brás. Mas esse movimento começou muito grande há mais de 12 anos atrás, com o advento da Fabiana Moura, que ficou no ranking mundial entre as 10h30 e 12 temporadas. A Copa é o penúltimo torneio da temporada na pista da Sojipa. Vamos falar agora sobre os gaúchos na Copa do Brasil. Começamos com o Grêmio, que venceu o Palmeiras e largou com vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor largou em vantagem para o jogo de volta contra o Palmeiras. Venceu por 2x1 na arena e avança para as semifinais com qualquer empate. Se perder por 1x0, o time vai ser desclassificado. O primeiro gol sai aos 32 minutos. Douglas toca para Ramiro na direita. O volante encobre o goleiro Jailson e abre o placar. Aos 44 minutos, Luan bate falta da esquerda, Jeromel pula mais alto e cabeceia no travessão. No rebote, Pedro Rocha empurra de cabeça para as redes. O Palmeiras fez mudanças no segundo tempo e foi o centroavante Leandro Pereira que preparou a jogada que terminou com o pênalti de Marcelo Groi. Na cobrança, Zé Roberto desconta com um chute rasteiro. O jogo de volta vai ser disputado no dia 19 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. O Inter manteve a série de maus resultados e perdeu o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Mas o time marcou um gol fora de casa e ainda pode se classificar para as semifinais. Com o time considerado reserva, o Colorado perdeu por 2x1 para o Santos e garante a vaga com uma vitória simples de 1x0 na segunda partida em Porto Alegre. Esta foi a sexta derrota consecutiva entre Brasileirão e Copa do Brasil do time sob comando do técnico Celso Rotti. O Santos abriu o placar logo no início do segundo tempo. Lucas Lima tocou para Zeca que cruzou o rasteiro para Copete fazer 1x0. Aos 10 minutos, Rodrigão faz 2x0 completando o cruzamento do lado direito. O Inter descontou com o Seiras. Vitinho cobra a falta rasteira e o venezuelano faz gol de letra. Inter e Santos fazem o jogo de volta no dia 19 de outubro no estádio Beira Rio. E o Juventude joga bem, cria chances de gols, mas perde para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Os Caxienses foram batidos por 1x0 pelo Galo Mineiro e agora precisam vencer por 2 gols de diferença para avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Um novo 1x0 leva a decisão para os pênaltis. O gol da vitória foi marcado por Lucas Prato aos 17 da etapa inicial. Apesar da pressão dos donos da casa, o Juventude quase empatou aos 30. Robertson chutou forte e a bola explodiu no travessão. No segundo tempo, as duas equipes criaram boas chances de marcar. Na metade do segundo tempo, Carlos César foi expulso, mas mesmo com um a mais, o Juventude não conseguiu chegar ao empate. O confronto de volta está marcado para 19 de outubro no estádio Alfredo Giacone, em Caxias do Sul. Você pode enviar sugestões, vídeos ou algum recado para nós pelo e-mail planodejogo.com.br. Nós já voltamos. Voltamos aqui com o Plano de Jogo. Estamos recebendo o Rodrigo Rotter, que é o presidente da Avats, Associação Vale do Taquari de Esportes, que desenvolve aí um importante trabalho. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Então vamos falar sobre esse trabalho. Como é que é desenvolvido? O que é desenvolvido pela Avats? Já fazem, desde o ano 2000, então 16 anos, que a gente está atuando em Estrela, de uma abrangência, no caso do Vale do Taquari, não só do município de Estrela, treinamento de equipes de vôleibol e a formação de atletas nas categorias de base. Então, desde o andamento desses 16 anos, muitos atletas já foram formados. Nos últimos sete anos, ininterruptamente, tivemos atletas nossos nas seleções brasileiras das categorias de base. E um atleta nosso, talvez o maior expoente, foi o Lucão, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira masculina, a seleção do Bernardin. E talvez é o maior expoente que leva o nome do nosso trabalho para todos os lugares do mundo. Sim. E essa parceria com o Colégio Martin Luther é fundamental? Fundamental. O que a gente percebe... Como é que ocorre essa parceria? A gente percebe que um dos diferenciais do nosso trabalho, que hoje é referência em toda a América do Sul, acho que a gente participa de competições internacionais e recebe também seleções de outros países em Estrela, esse apoio e essa parceria que temos com o Martin Luther, é fundamental porque são poucas as iniciativas que conseguem juntar tanto a parte esportiva e o desenvolvimento atlético e esportivo com o educacional. Então, tendo um trabalho de formação esportiva, a gente vê que não tem como ser desvinculado da formação escolar e acadêmica. Então, esse trabalho em conjunto que temos entre a VATS e o Colégio Martin Luther, coordenado, então, dentro das mais diversas áreas na formação, acho que é um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, sem contar que é de fundamental importância também o suporte físico, de ginásios, academia, material esportivo, que a gente consegue ter com essa parceria. E toda essa estrutura, todo esse trabalho já deu frutos, né? Vocês já conquistaram o octa-campeonato estadual de vôlei feminino. É, exatamente. Esse octa-campeonato é o campeonato escolar do Rio Grande do Sul, né? Então, pelo Colégio Martin Luther, é o oitavo ano que a gente vence essa competição. Após essa oitava vitória, a gente ainda tem mais um jogo a fazer, que vai ser dia 13 de outubro em Santa Cruz, contra o campeão das escolas da rede pública. E esse jogo chamado Superfinal determina quem vai representar o Rio Grande do Sul no campeonato brasileiro escolar, que é chamado Jogos da Juventude, que vai ocorrer em João Pessoa em novembro. E qual é o perfil dos atletas? São atletas jovens, até que idade? Qual é o perfil? Quem são as pessoas que se interessam por essas atividades? Nós temos atividades que envolvem, desde os oito anos de idade, a iniciação nas escolinhas de iniciação e formação, até os 17 anos, que é onde estão nossas equipes de competição. Então, as equipes de rendimento são 13, 15 e 17 anos. Então, temos pré-equipes que dão acesso a essas equipes, escolinhas de formação e projetos sociais, que envolvem em torno de 600 crianças praticando vôlei no Vale da Aquaria, em toda a região. Aquelas que acabam se destacando e apresentam um perfil físico, com estatura, um biotipo apropriado para a prática do vôlei. Aquelas crianças que gostam muito da prática e que querem se dedicar mais, então, ao aperfeiçoamento, ao seu desenvolvimento como atleta. Acabam ingressando, então, saindo desse projeto mais social e ingressando nas equipes de competição. E aí participamos das mais inúmeras competições. Competição do Campeonato Estadual, Campeonato Estadual de clubes, de escolas, Campeonato Brasileiro de Seleções. Tem muitas atletas, nós, que acabam ingressando Seleção Gaúcha. Hoje temos os campeonatos, a Taça Paraná, que é como se fosse um campeonato brasileiro de clubes. E mais as competições internacionais abertas, como o Festival de Estrela, que a gente organiza anualmente, sempre no Ferial de Corpus Christi, foi agora em junho, onde vieram equipes do Peru, da Argentina, do Uruguai. Então, eu acho que essa possibilidade de atuar em vários âmbitos, vários níveis de competição, acaba sendo adequada, então, para essas crianças e futuros atletas que vão progredir. E existem olheiros de equipes do Brasil, eles chegam, eles procuram vocês? Sim, certamente. Até no Rio Grande do Sul, mas eu digo nacionalmente? Nacionalmente. A gente tem atletas hoje, estamos no pré-início aí da Superliga, né? Como tu estáste no bloco anterior, aqui no Rio Grande do Sul, está começando o Campeonato Estadual Adulto. E nos outros estados também tem os seus Campeonatos Estaduais Adultos, profissionais, ocorrendo agora. E nós temos várias atletas que estão espalhadas por todo o país, dando início a essas competições estaduais e se preparando já para a Superliga. Como é o caso da equipe de São Caetano, que temos a Paula Amor, temos a equipe do Rio do Sul, tem a Francielle Stedley, a Carla Reginato está jogando em São Bernardo, a Domingas está no Minas. Então, nós temos uma série de atletas que estão espalhadas por equipes que vão iniciar a Superliga. Tem outras meninas um pouco mais jovens que também estão em outros estados, que estão também nas equipes juvenis, né? E nas seleções brasileiras de base, como é o caso da Amanda Senna, que hoje está treinando em Saquarema, né? Com a seleção brasileira juvenil, se preparando para o Campeonato Sul-Americano, né? E a gente recentemente teve a Paula Pano, que foi campeã sul-americana com a seleção brasileira infanto, né? Até 16 anos no Peru. Então, as nossas atletas estão frequentemente sendo convocadas e, como podemos dizer, colhendo um pouco dos frutos que elas vão plantando dia a dia, né? Na sua formação. Que maravilha. Como é que o pessoal pode conhecer projetos? Existe um site? Existe. Nós temos o Facebook da Avats, né? Que é o Volleyball Martin Luther Avats. E tem também o blog, onde a gente tem várias notícias e todos os links das matérias que saem na imprensa. Então, para o pessoal poder acompanhar a trajetória dessas meninas que nós estamos formando, que é o avats.blogspot.com.br. Avates. Avates. Associação Vale do Taquari de Esportes. Então, o pessoal pode acessar ali e acompanhar tudo o que acontece. Lá tem contatos também, para aquelas meninas que se interessam em ingressar nas nossas equipes e que não fazem parte hoje, né? O que elas poderiam fazer? Se manter informadas ali, porque a gente faz duas peneiras por ano, que são um processo seletivo, no início e no final do ano, para atletas que não fazem parte das nossas equipes poderem ingressar nelas. Oh, bacana. Então, a... Uma está próxima, então, provavelmente. Uma vai ser no final de novembro. Novembro. E a outra vai ser, provavelmente, primeira semana de março. Então, estando, né, acompanhando o Face e o nosso blog, certamente vão ter todas as datas ali à disposição. Maravilha. Falamos com o Rodrigo Avoter, que é o presidente da Associação Vale do Taquari de Esportes, a Avates. Rodrigo, obrigado pela gentileza e pela apresentação do trabalho de vocês. Ah, eu que agradeço. A gente está sempre à disposição. É importantíssimo esse apoio que vocês dão na divulgação. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Valeu. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto